separe reutilize recicle vidro o vidro pode ser reciclado e também reutilizado potes e garrafas de vidro devem ser lavados e esterilizados antes da reutilização separe os cacos de vidro a condicione e então descarte os copos e pratos lâmpadas vidros de janelas e garrafas quebradas na lixeira de material reciclável verde espelhos e cerâmicas podem ser descartados junto aos vidros separe reutilize recicle uma parceria entre vale verdejante e bambu regional